Já pensou em transformar uma folha de uma árvore em um produto super poderoso? Eu ainda não, mas estudantes a 276 quilômetros daqui, já! Pois bem, natural, sem conservante e de baixo custo, estudantes do Centro Territorial de Educação de Capim Grosso fizeram nada mais nada menos que um protetor solar a partir da folha de goiabeira. Como eles fizeram isso? Você descobre agora! Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos Marília, Giovanna e Ádria. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e eu estou achando muito chique, né? Porque assim, uma coisa é você estar no laboratório, fazer coisas incríveis, outra coisa é vocês estarem no laboratório, serem reconhecidos por isso e ainda saírem sendo divulgadas pela Tarde Play, pela SEC de Bahia e pela Educação Bahia. Então eu estou muito feliz de estar conversando com vocês. Tenho certeza que essa produção que vocês fizeram, que é muito inovadora, vai ser muito inspiradora para outros jovens, para outros professores e com certeza para a valorização da Ciência, Tecnologia e Inovação no nosso estado, que é a Bahia. Então eu quero começar pedindo que vocês se apresentem e falem de qual cidade que vocês estão aqui na Bahia. Eu sou a professora Marília, sou de Capim Grosso, nós estamos aqui no CETEP, a gente na Nauta, vacia do Japo Ip 3, sou professora de análises clínicas, farmacêutica, sequência eu vou apresentar os análogos. Meu nome é Giovanna Thaís, eu sou de Capim Grosso, sou estudante do CETEP e curso análises clínicas. Meu nome é Adri Rafael, sou do terceiro ano, estudo aqui no CETEP, vacia do Japo Ip 3, aqui em Capim Grosso. Uau, muito bom, muito bom saber que no interior, em Capim Grosso, vocês estão aí produzindo ciência. Capim Grosso é um município localizado no centro-norte da Bahia e parte da micro região de Jacobina. Seu clima semiárido faz com que a cidade atravesse longos períodos de chiagem, favorecendo a formação de uma vegetação caracterizada pela Caatinga Arbórea Aberta e pela Caatinga Floresta Estacional. De acordo com os últimos dados do Censo IBGE, o município conta com mais de 33 mil habitantes. Dentre suas riquezas culturais, destacam-se o reizado, o samba de roda, a capoeira, as panfarras e a realização de eventos, como a Feira Cultural Bocafio das Artes e a Feira do Vicodí. Esse projeto nasceu no ano passado. Foi um projeto em que nós escrevemos para os projetos da educação profissional e que é lançado todo o ano edital pelo governo do estado da Bahia, em parceria com a Secretaria de Educação. E nós tivemos essa ideia inovadora. Pegamos a folha para fazer esse estudo, fizemos a pesquisa da folha e, posteriormente, produzimos o protetor solar. A folha da ganha-beira é muito rica em antioxidantes, em vitamina C e combate os radicais livres. Consequentemente, essa folha também tem a sua propriedade fotoprotetora. Daí, então, nasceu a nossa ideia de estudar e produzir o protetor solar. Nossa professora Marília, ela já tinha esqueleto do projeto, onde nós já sabíamos que a folha da ganha-beira tinha essa capacidade fotoprotetora e, com isso, ela chamou eu, Giovanna e mais duas colegas nossas, que é a Ana Carolina e a Ana Cecília, que não estão aqui hoje, e chamou a gente para fazer a pesquisa e, posteriormente, fazer a apriação desse protetor solar. Sobre a questão ambiental, a gente encontra muitos pés de ganha-beira aqui na nossa cidade. É muito fácil de encontrar, inclusive, em casa mesmo tem esse plantio, então é muito fácil. A gente sai da parte teórica e parte para a parte prática com o aluno, levando inovação em ciência. Então, o aluno mesmo é quem produz, o aluno que pesquisa. Então, a gente leva para além da sala de aula. Então, a gente utiliza muitos laboratórios da escola para fazer essa produção. Bom, agora vamos saber mais sobre o produto. Conta para a gente qual que são essas propriedades desses produtos e como que vocês saíram da folha da ganha-beira para o protetor solar. A fórmula não é nada muito complicado. Primeiro, nós pegamos a folha, tiramos o seu extrato e usamos como precipitativo. Aqui é a base do nosso produto. Aí, junto com outros ingredientes, nós chegamos na sua fórmula final, que a gente chega no protetor solar, que é o que minha colega está passando aqui na nossa professora. E como que é a textura dele? Estão vendo que é fácil de passar aí? Ela é bem fluida, o cheiro é bem agradável. A gente recebeu diversos elogios por conta do cheiro e da textura, porque não fica aquele aspecto oleoso, o cheiro não fica com odor, é o cheiro gostoso, lembra até um pouco a goiaba. Nossa, que delícia! Então, deve ser incrível. E é bom até para lugares quentes, né? Porque quando é muito oleoso, você não consegue usar um protetor com um toque muito... Você quer um toque mais seco, mais fluidozinho, para ser legal de passar. Ih, professora, está protegida agora? Prontíssima! E ele é de fácil absorção, rapidinho a pele consegue absorver, e não fica realmente aquele aspecto oleoso. Ele é bem sequinho, então é um protetor realmente que tem muitos benefícios. É muito importante isso, porque uma discussão que a gente tem feito muito é sobre o quanto que o planeta está aquecendo, o quanto que as mudanças climáticas estão acontecendo. E existe um grande problema também, que é o acesso à saúde, à qualidade de vida. E o protetor solar, ele é um cosmético, mas ele também está associado à saúde, à proteção da pele, né? Então, como é que vocês acreditam que esse protetor que vocês produziram, que vocês analisaram essas propriedades, sabem que essas propriedades são importantes, e que ele é de baixo custo, como é que vocês acreditam que isso vai ser bom para a expansão dele? Vocês têm alguma perspectiva de vender esse protetor? Como que é? Fala aí para a gente. Estamos captando alguns parceiros, né? Para fazer uma testagem. A gente fez o primeiro teste, que foi teste em pele, para ver se haveria algum tipo de lesão, ou não houve nenhum tipo de lesão, de avermelhidão, nada disso. A Universidade Estadual de Feira de Santana, eles se interessaram pelo projeto. Então, a coordenadora do núcleo de pesquisa, ela se interessou pelo projeto, e nos convidou a testar, fazer todos os testes, até a fase final do produto. Qual é o papel da escola, das universidades, para dar seguimento ao projeto de vocês, e também para aumentar a credibilidade da ciência produzida no nosso estado da Bahia? Enquanto professora, para mim é muito gratificante levar essa opção de ensino, porque acaba sendo uma opção de ensino para esses alunos, e também um incentivo para que eles adentrem ao mercado de trabalho, adentrem dentro das universidades já com pensamento de cientistas, de estudarem, de terem mais conhecimento acerca dos produtos que a gente pode estar produzindo dentro das próprias universidades e escolas públicas da Bahia. Com certeza isso vai ser um marcador na história de vocês e de outras histórias que vocês vão continuar construindo. Seja muito inspirador para outros professores, porque a gente tem falado muito sobre isso, que a estrutura formal da escola é super importante, mas produzir coisas para além da estrutura formal também possibilita que outros estudantes sejam agregados ao ensino, à educação, à ciência. E o papel também da escola e do Estado incentivar a ciência, tecnologia e inovação é super importante para a gente crescer enquanto sociedade. E aí eu quero pedir que vocês, para a gente finalizar, que cada um de vocês deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão se inspirar no projeto de vocês, para que elas possam levar isso com elas também. Agradecer, né, primeiramente a Deus, segundo a professora, e é gratificante demais poder estar aqui, já que no início a gente achou que era somente um projeto, um simples projeto, só que com o tempo a gente viu o nível que isso podia chegar e a força que ele tem na sociedade, né. Então eu queria agradecer e obrigado. É uma coisa muito gratificante, porque a gente nunca imagina a proporção que um projeto, ele pode ser tomado. A gente dá diversas entrevistas. Eu acho que foi muito legal a gente compartilhar tudo isso. E a gente se divertiu, né, ao mesmo tempo que a gente fazia esse projeto, a gente se divertia bastante. E a gente só tem a agradecer, né, por essas oportunidades, porque a gente nem imagina que a vida vai dar essa oportunidade para a gente. E ela nos dá, então a gente só tem mesmo que agradecer. Eu vou deixar uma mensagenzinha aqui para os estudantes, principalmente, é dizer que não se limitem, tá? Dizer que não se limitem, que não achem que vocês não são capazes, tá? Nós somos capazes de tudo, desde que a gente estude, que a gente busque. E conhecimento é uma coisa infinita. Então, eu vou deixar uma mensagenzinha para vocês. Estudem, procurem, conheçam, porque vocês são capazes muito mais do que vocês imaginam. Isso aqui é só o início de uma formação. Eu tenho certeza que todos esses alunos vão muito além disso aqui. Então, isso aqui só foi o pontapé para a gente estar aqui formando e criando, né, esses cientistas futuros aí para a nossa sociedade. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a vocês por compartilharem essa história inspiradora. Vocês estão inspirando outras pessoas e estão me inspirando também. Esse é só o começo da vida de vocês. E esse é só o começo da vida de vocês que estão assistindo também esse episódio do Bahia Faz Ciência. A mensagem que fica aqui para a gente. Acreditem e corram atrás do que vocês querem. Independente do tamanho dos seus sonhos, é um sonho. Só de estar realizando vai ser super importante. Obrigada. O que é que vocês acham que é feito protetor solar? Algum creme para a pele. Acho que substâncias químicas também. Substâncias químicas? E se eu te dissesse que estudantes de Capim Grosso usaram uma folha da goiabeira para fazer protetor solar? O que é que vocês achariam? O topo novo é uma coisa bastante inteligente. Bastante interessante também, viu? Interessante, né? Legal, né? No episódio anterior, nós mostramos como que os estudantes transformaram coco verde em areia sanitária para gatos. E no próximo episódio, nós iremos mostrar os estudantes que fizeram uma pulseira localizadora que tem ajudado muitas pessoas. Eu espero você lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.